A CIDADE NO BRASIL GASTÁMOS AS MÃOS TANTO AS APERTÁMOS JÁ NÃO HÁ PALAVRAS FUI DE TANTO AS CALARMOS HÁ UMA CANÇÃO QUE NÃO TE CANTEI VERSES POR EMMAR POEMAS QUE NUNCA INVENTEI QUEM NOS PÔS ASSIM A VIDA ASQUIADA QUEM TU ME LEVOU A UMA ALMA MAS DE TI NÃO SABE NADA HÁ DIAS ASSIM NÃO HÁ QUE ESCONDER REFIA PALAVRAS AMAR O SOFRES Ocultar sentidos Fingir que não há Há dias perdidos Entre cá e lá Há uma canção Que não te cantei Peças para remar poemas Que nunca em detalhe Quem nos pôs assim A vida arrascada Quem te me levou Roubou-me a alma Mas de ti Não sabe nada Sei que um dia Saberá Que a vida é uma só Não volta atrás Quem nos pôs assim A vida arrascada Quem me levou Roubou-me a alma Mas de ti Não sabe nada Não sabe nada Quem me levou Não sabe nada A vida é uma só Que me levou